Viva a mais chama 3, a rocha! É muito fácil, você não precisa falar O coroa da lancha, quer saber como terá a Fernanda O faz o piz que ela ama, o mando o piz que ela ama O coroa da lancha, quer saber como terá a Fernanda O faz o piz que ela ama, o mando o piz que ela ama O coroa da lancha, quer saber como terá a Fernanda O piz que ela ama, o piz que ela ama